A TEC TV, conectado com você. Olá a todos, sejam bem-vindos ao A TEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sackler e é um prazer estar aqui com vocês. O A TEC TV, ele é um programa que tem vários quadros. Temos o Conexão Teológica, temos um quadro voltado só para mulheres ou entre elas. O A TEC Kids, que é diretamente para as nossas crianças. Temos o Sinergia, é um quadro para os nossos jovens. Temos também muita música, louvou o A TEC Music. Temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E todos esses quadros do programa do A TEC TV são preparados com muita atenção, com muita responsabilidade para falarmos um pouquinho do cotidiano, do dia a dia, do cristão, nos dias atuais. Mas sempre preservando a palavra do Senhor, a Bíblia, com muita reverência e muita responsabilidade. Fique agora com as nossas lições bíblicas. Queridos, a paz do Senhor Jesus, esse é o A TEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, que estudaremos no próximo domingo. E essa lição tem o tema, o avivamento no Antigo Testamento. O textual está no livro do Êxodo, capítulo 34, e o versículo 10, a parte A do versículo, que está escrito assim, Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Essa lição tem alguns objetivos. Primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos diante do primeiro trimestre de 2023. Estamos falando sobre avivamento, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estudamos a lição da semana passada, avivamento espiritual, e agora estamos diante da lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Começamos por lá, que é a base, né, professor? É, muito bom. Então, só no Antigo Testamento a gente tem muitos registros de avivamentos produzidos por Deus, né, e de reavivamentos também, como o caso de Êxdras, por exemplo. A gente vê pelo menos dois grandes avivamentos ali, narrados no livro de Êxdras. E tem pelo menos 12, né, desses narrados no Antigo Testamento, né, os mais conhecidos aí, esse de Josias, da leitura bíblica nossa, né, o de Davi, o de Moisés, o deserto, que vai começar a falar aí daqui a pouco, no próximo tópico, né, e avivamentos que marcaram, assim, a história de Israel, né, e, assim, começar por aí, né, nos dá uma boa ideia de como o avivamento é produzido, né, de onde ele vem, como que ele acontece, né, e a gente já falou disso na primeira lição, mas esses exemplos, né, olhando para o Antigo Testamento, esses exemplos de avivamentos produzidos por Deus, lá no começo da história da eleição do povo de Deus, né, mostra para a gente como é o trabalhar de Deus ao produzir esses avivamentos no meio do seu povo. Então, professor, nós falamos aí dessa lição, da primeira lição, o avivamento espiritual, nós já falamos que todo avivamento é precedido pela Palavra de Deus, pelo arrependimento, pela volta à Palavra de Deus, pela confissão de pecados, e agora a gente vai tratar esse assunto de novo, só que no contexto do Antigo Testamento. Você já citou aí que pelo menos 12 avivamentos e reavivamentos no Antigo Testamento, e nós vamos trabalhar muito sobre esse tema aí durante esse trimestre. É isso. Vamos lá, introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serode. Registros como esse, Antigo Testamento, fundamentam o ensino dessa lição. Bom, registro como esse aqui, nós estamos citando esse período aqui do rei Josias. Josias, ele subiu ao trono muito novo, né, professor? Mas ele tinha tutores ali ao lado que o incentivavam a buscar a lei, buscar a palavra de Deus. E por mais que ele ainda era um menino quando subiu ao trono, mas o coração dele estava bem pautado pela palavra de Deus. Daí veio esse reavivamento na nação, esse texto aí de 2 Cronicas 34, 29 a 33. É um belo exemplo para a gente citar isso aí. Sim, é interessante que esse grande avivamento aí produzido por Josias, o próprio texto que trata disso, né, 2 Cronicas capítulo 34, 35, o texto que mostra esse avivamento aí, ele mostra a importância da palavra, né, de observar a lei do Senhor, observar os seus mandamentos e mostra a importância para que o avivamento venha de uma rendição, né, de uma confissão de culpa, né, e de uma busca sincera de Deus, né, para que o avivamento venha a partir de Deus mesmo. Então, Josias é um exemplo de como o avivamento acontece, né, um exemplo muito forte, por isso que está na nossa leitura bíblica aí. Antes dele, houveram outros avivamentos, né. Além desse que nós vamos tratar de Moisés aí, teve Davi, Josias, Ezequias, Zorobabel, né, isso tudo antes desse avivamento aí de Josias. Então, esse não é o primeiro, né, mas é um dos mais importantes aí e que ilustra melhor, né, de forma muito perfeita e bonita, né, como que o avivamento acontece. Tem tudo que a gente falou naquela lição passada, né, na nossa primeira lição, o que é necessário acontecer para que o avivamento venha, né, e qual que é a fonte desse avivamento, né, e a fonte não é barulho, movimento, manipulação de massa, não é isso, né, a fonte é o próprio Deus, é Ele que produz mediante arrependimento, confissão de pecado, oração, busca, súplica, né, e aí o avivamento vem. Professor, é interessante quando o comentarista trouxe, comentarista dessa lição nossa aqui, desse trimestre, é o pastor Elinaldo Renovato, muito bom comentarista, um escritor muito bom, e eu gostei muito quando ele citou aqui esse livro de Segundo Crônicas. Para quem não sabe, esse é mais um subsídio teológico também, mas o livro de Segundo Crônicas é o último livro na Bíblia hebraica. Já falamos isso aqui algumas vezes, né, eu tenho falado muito isso porque, numa ordem cronológica, até mesmo para a gente entender a ordem dos fatos, nós estamos falando aqui dos últimos avivamentos ali na ação de Israel, antes de Jesus, né, antes do avivamento mesmo, do reavivamento mesmo, né, do Evangelho, porque na nossa Bíblia, na Septuaginta, por exemplo, na Bíblia que nós usamos hoje, ao meio da Revista Fiel, a Corrigida e outras mais, da língua portuguesa, Segundo Crônicas vem ali bem próximo de Primeiro e Segundo Reis, está bem antes de Salmos, bem antes de Jó, bem antes de Provérbios, antes dos profetas, e lembrando que os profetas estão todos ali inseridos em Primeiro e Segundo Reis, é, então é bom a gente entender isso aí, exatamente para uma ordem cronológica, eu acho que é uma questão legal da gente trazer aqui. Sim, interessante. Vamos lá, capítulo I, o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, então nós vamos falar de três aqui, professor, três tempos aqui, primeiro o avivamento no tempo de Moisés, depois no tempo de Samuel, e por fim, aqui nesse primeiro capítulo, no tempo de Josias. Na época de Moisés, quando José, filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Oreb, viu uma saça que queimava, mas não consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Então foi por intermédio de Moisés, professor, que depois de 400 anos, 430 anos, Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, com o braço forte, com a mão forte, e provocou um avivamento muito grande naquele povo. Um povo que estava enraizado na cultura egípcia, mas tinha os remanescentes, professor. É bom a gente lembrar isso, né? A gente vê que antes do avivamento vem a crise, né? O reconhecimento de pecados, a humilhação diante de Deus. E nesse caso aí, a crise durou bastante tempo, né? Durou séculos, né? E assim, até que o povo se arrependesse, buscasse a Deus de fato, né? Para que o avivamento viesse, foi um tempinho bom. E é interessante que, nesse caso aí, a iniciativa partiu do próprio Deus, né? Ele de levantar Moisés. Você vê Atos 7, 32 a 35, né? O evangelista Lucas, ele relata isso aí na passagem do Atos 7, uma pregação do nosso primeiro mártir, né? Uma pregação trazendo praticamente toda a história de Israel à tona, né? E mostrando o agir de Deus durante toda a trajetória deles. E ele fala de Moisés, né? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. O avivamento veio porque a crise já estava tão intensa que o povo não se sustentava mais de pé. E o povo se humilhou diante de Deus e clamou, suplicou mesmo, com gemidos pelo livramento de Deus. E é interessante os termos que Deus usa, né? O avivamento foi nesse nível, no caso de Moisés. Demorou muito para chegar, mas quando chegou, eu vou descer. Eu mesmo desço aí para livrar vocês. Então foi um negócio tremendo. E é o tipo de avivamento que a gente espera hoje. O próprio Deus descer entre nós e se manifestar com a sua glória em nosso meio é algo que a gente sonha para os nossos dias hoje. Mas quantos de nós estão clamando, estão gemendo por isso, estão suplicando por isso? É uma pergunta que fica aí no ar, né? Pois é, professor. Esse é o grande ponto. Para todo avivamento, realmente tem esse momento de crise, esse momento de dificuldade, tem o clamor do povo e tem a ação e intervenção de Deus. Todo avivamento que nós conhecemos na Bíblia foi isso. Nos nossos tempos modernos também, a gente viu isso no avivamento no País de Gales, lá em 1894, 1904, né? Entre esse período aí. Depois, em 1906, o avivamento da Rua Azusa. Em 1910, 1911, aqui no nosso Brasil, esse tempo glorioso do avivamento de muitas almas. Mas houve a crise, houve o clamor do povo e houve a intervenção divina. E Deus usando um homem, uma mulher, alguém, em quem ele confiou essa missão. No tempo de Moisés não foi diferente, né? A crise estava instaurada, o faraó massacrando, mas o povo clamou. Será que é isso que falta para nós hoje, professor? Esse clamor? É a receita está aí, né? Nós já estamos falando da receita desde a primeira lição desse trimestre. Pois é. Dá a dica aí, tá? Vamos lá. Ponto 2, o avivamento do tempo de Samuel. Professor, só fechando esse ponto 1 aqui, Moisés foi um grande profeta, um íncone, vamos dizer assim, entre o povo de Israel, né? Isso aí não tem o que discutir. Moisés, até hoje, é uma referência máxima, assim, né? A lei, a lei de Deus é chamada de a lei de Moisés, porque Deus entregou por meio de Moisés, né? Toda a instrução da escritura, da tradição judaica, hoje, até hoje, foi entregada por meio de Moisés, né? Ele foi o instrumento de Deus para trazer a grande instrução de Deus para o povo, né? A palavra. E aí, o próprio Moisés, em Êxodo 19, ele diz, Se diligentemente ouvires a minha voz, né? A palavra é Deus falando com o povo de Israel, né? E guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, tudo é meu, né? Mas vocês, se vocês, povo de Israel, né? Guardar as minhas instruções, guardar os meus mandamentos, vocês vão, não só vão ter vida com isso, né? Vão ter mais vida, vão ser mais avivados, como também vocês vão ser uma, de tudo que eu tenho, vocês vão ser uma propriedade diferente, peculiar, né? Especial, né? De toda a minha propriedade, vocês vão ser uma propriedade especial, né? Promessa de Deus para o povo que guarda a sua palavra. Então, todo avivamento deve partir daí, né? Um retorno à palavra de Deus, né? Um zelo pelas palavras que ele disse, né? E entender isso e colocar isso em prática na vida, vai produzir um avivamento certamente. Muito bom. E a gente não precisa esperar um momento bom para a busca desse avivamento. Vamos falar de um outro momento aqui, que eu vou trazer muito, vou tocar nessa tecla de novo. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, apostasio e desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instaurou na região de Efraim, Ebenésia, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, também morreu. E ele caiu da cadeira, ele era muito gordo, né? Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Samuel 7, do 2 ao 6. Assim o povo se humilhou, buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou todo Israel, todos os dias da sua vida, que foram 40 anos. Professor, interessante. Na época do profeta Samuel, foi outra época difícil para o povo de Israel. Sendo julgado pelos filisteus, chegou uma época em Israel que não tinha um ferreiro para amolar as espadas, para amolar suas ferramentas de trabalho. Olha que tragédia! Mas foi nesse momento, nesse contexto conturbado, o sacerdote já não corrigiu seus filhos, os filhos totalmente perversos, malignos, filhos de Belial. E nesse contexto, Deus chama Samuel ainda uma criança. E Deus fala com aquela criança. E Deus desce de novo e intervém na história. Samuel, depois ele acabou sendo juiz, ao mesmo tempo que o próprio Eli. Mas Eli já era quase centenário nessa altura aí. Um dos grandes juízes de Israel. O povo vivia naquele ciclo, até então, de retorno à palavra, volta a Deus, e aí uma prosperidade grande, um avivamento grande, e depois se esquece de Deus quando a prosperidade vem, aí deixa Deus de lado, busca outros deuses, aí Deus vai, vira o seu rosto, deixa eles por sua conta, aí os nações vêm e tal. Era um ciclo. A gente vê isso em juízes. O povo pecava constantemente dessa maneira, buscando a Deus no momento de dificuldade, se afastando de Deus no momento da prosperidade. E o interessante é a grande misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, de sempre responder ao clamor do necessitado que o busca. A gente vê isso em juízes também, é muito interessante. Mas Eli era um homem de Deus, um homem justo, um homem santo, que julgou o povo de Israel com justiça, retamente, mas se perdeu nas concessões que fez aos filhos. O amor aos filhos se tornou algo licencioso. Ele deixou os filhos fazerem o que quisessem durante o seu período de julgar como juiz do povo de Israel. E isso desagradou a Deus, e Deus comunicou isso a Eli diversas vezes, e Eli não fez o que devia fazer, que era punir os seus filhos. Ele só chamou atenção. Tem muitos pais que a gente consegue fazer a associação. Meu filho, não faz isso. Tipo assim, está subindo em cima da mesa e pisando na cabeça das pessoas. Meu filho, filhinho, não faz isso. Coisas absurdas assim. Era algo muito mais absurdo que os filhos de Eli faziam, mas ele só chamava atenção. Ele não fazia o que precisava fazer, que é afastá-los, puni-los com o rigor da lei, já que ele era um juiz justo. O que valia para o povo de Israel, valia para eles, porque eles deveriam ser exemplo. E não eram ao contrário disso. Então, isso desagradou a Deus nesse nível. E o povo que já pecava constantemente, a essa altura estava com esse desgoverno, com essa vista grossa que Eli fazia dos seus filhos. O juízo veio todo de uma vez. Os filhos morreram na frente da batalha. Eles achavam que, por levar um objeto dos mais sagrados que tinha no templo para a batalha, eles venceriam a batalha, mas Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com ídolos. Deus trabalha no meio de gente sincera e arrependida. E aí a vitória não veio. A derrota foi maior do que nunca, por causa dessa idolatria. E aí, não só os filhos dele morreram, mas quando ele soube que esse objeto sagrado, que é a Arca de Deus, foi levado, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Uma morte boba, trágica, mas coisa estranha, esquisita. O cara cair da cadeira e morrer. Então, foi desse jeito. Mas, a gente percebe aí também nessa história, desse avivamento de Samuel, que Deus sempre tem pessoas no lugar certo, na posição correta, tapando a brecha para que ele possa agir de acordo com a sua expectativa, que é trazer vida por onde passa. Então, Deus sempre tem os seus. Esse avivamento no tempo de Samuel que destaca muito é esse cenário ruim que estava. Ruim, caótico. Estava um cenário muito esquisito. E o povo de Deus sendo massacrado pelo inimigo. Então, nesse cenário, Deus levanta uma criança, professor. Um menino. Fala para ele coisa de adulto. Deus levanta o menino e fala para ele coisa de adulto que iria fazer. E Deus trouxe um avivamento muito grande através do profeta Samuel. E uma coisa que me chama a atenção em Samuel, é que diz a Bíblia que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra sem o seu fiel cumprimento. Isso chama a atenção extraordinária. Professor, dá uma segurada aí que nós vamos dar uma pequena parada aqui. Nós estamos no terceiro tópico aqui, o avivamento do tema de Josias. E a gente já fala aqui do segundo capítulo, que é a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Tem tudo a ver com esse tema aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição extraordinária. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro de lições bíblicas. Estamos falando da lição de número 2, a segunda lição do nosso primeiro trimestre de 2023. Estamos tratando do assunto avivamento no Antigo Testamento. Todo esse trimestre nós vamos falar sobre avivamento. Começamos na lição passada, a lição da semana passada, avivamento espiritual. Hoje estamos falando do avivamento do Antigo Testamento. Próxima semana nós vamos falar do Novo Testamento, o Ministério Avivado de Jesus, avivamento na vida da igreja, no Ministério de Pedro, um arte avivado, avivamento espiritual no mundo, no Brasil, na vida pessoal, na missão da igreja, vivendo no Espírito. E a última lição de número 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando aí do avivamento no tempo de Samuel. Uma época difícil, mas Deus preservou. Eu falei aqui também que Deus sempre tem os seus remanescentes. E tem uma frase aqui da nossa lição, a nossa lição é rica, tá? Eu quero até aproveitar para falar isso, professor, que a nossa lição, ela tem tanta coisa, tem o subsídio teológico, tem a leitura diária, tem a sinopse dos capítulos, tem a parte do auxílio na vida cristã, o auxílio bibliológico, tem tanta coisa, tanta informação que eu acho que a gente explora muito pouco a nossa lição. Muito pouco. Uma das frases aqui, dentro desse capítulo primeiro aqui, é a seguinte, a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei se havia perdido no tempo, mas foi achado durante as obras do santuário. E aqui entra nessa época de Josias. Era uma situação tão terrível, tão triste, o livro, os pergaminhos estavam enrolados, os livros, vamos falar assim, guardados no lugar, empoeirados e até, vamos falar assim, cheio de telha de aranha. Tipo isso. O cenário que a gente vê do templo, nessa época de Josias, era exatamente esse. O templo estava esquecido, a casa de Deus estava jogada às traças. A verdade era essa. e Deus levanta de novo um menino de apenas oito anos. É interessante. Hoje a gente não corre muito o risco de passar por isso. Alguém achou a palavra de Deus. A gente não corre mais esse risco. Tem um número absurdo de aplicativos, de Bíblia, de todo tipo, até os originais de graça, aplicativos muito bons. Então a gente não corre mais esse risco. Mas a gente corre o risco de ter a mesma atitude dessa gente nessa época. Os livros eram raros, eram caríssimos e tal. Sim, mas eles eram transmitidos oralmente. Até quem nunca teria condições de comprar um livro, conhecia a palavra de Deus, porque era transmitido de pai para filho e assim ia. Só que nessa época de Josias, a geração que está ali é a geração que se esqueceu de Deus. Deus veio, trouxe livramento, abateu os inimigos, trouxe riqueza, prosperidade, e aí o povo cresceu com muita prosperidade, com muito sucesso. e assim, os que vêm depois disso tudo aí, depois dos livramentos, depois da prosperidade que Deus mandou, se acostumaram com essa vida. Não faz ideia de onde veio isso, de onde veio essa prosperidade toda, de onde veio essa saúde que a gente tem, de onde veio essa riqueza toda que nós herdamos. Se esqueceram quem foi que fez isso, e até esqueceram a sua palavra, deixaram de lado, empoeirando em algum canto, até que o sacerdote encontra, tropeça lá no livro, ó, achei o livro de Deus, aí traz, e quando o livro é lido, o avivamento vem. Isso é sensacional. É o que eu fico imaginando e pensativo muito com isso, é como a palavra de Deus produz esse avivamento na nossa vida, porque a palavra, ela é clara e cristalina, e a gente vê o nosso reflexo nela, e como a palavra de Deus nos limpa, nos purifica. Professor, o capítulo 2, aí, dá sequência do que estamos falando aqui, é confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Nós estamos falando agora o avivamento na época de Neemias, de Josias para Neemias, né? Então, tem o chamar de Neemias, segundo, a confissão de pecados, e terceiro, o avivamento pelo ensino. Tudo tem a ver com a palavra. Tudo. Vamos lá, Neemias se achava na função de copê do rei Artaxestes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Ó, de novo, um cenário caótico, professor. Aí, nesse cenário, Neemias, que estava agora no governo do rei Artaxestes, é bom lembrar isso aí, que, dentro dessa conquista de impérios aí, o Império Egípcio havia se perdido, e veio aquelas conquistas da Assíria, depois o Império Babilônico, e o Império Babilônico foi vencido pelos Medos e Persas. Então, nessa época de Neemias, o rei Artaxestes, que era um, 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 fazer a parte do governo Medo Persa, ele, então, estava no poder. Nós estamos falando de um cenário histórico, político, e também religioso. Então, nessa época, o Império Babilônico já havia se passado, o cativeiro estava, já estava no fim. Aí, Deus chama Neemias, e Neemias recebe uma visita de amigos, irmãos, parentes, lá no reinado persa, e ele pergunta, como é que está Jerusalém? E o pessoal fala, Jerusalém está com as portas queimadas, os muros derrubados, a casa de Deus queimada, toda destruída, e o povo está numa miséria terrível, os anciãos estão numa miséria. Então, é nesse cenário que Neemias se propõe a ser usado por Deus, se deixa a ser usado por Deus, e Deus traz um avivamento grande à nação de Israel. E começa, exatamente com o ponto 2, a confissão de pecado e a volta para o ensino da palavra de Deus. Então, Esdras e Neemias têm um papel fundamental nesse reavivamento pós-cativeiro. Neemias, é muito interessante que o nome significa Deus consola, e era tudo que o povo precisava naquela hora do trabalhar de Deus nesse sentido de consolar o seu povo. E, assim, por quê? Porque os muros estão destruídos, está tudo queimado, as portas estão queimadas, destruídas também, o templo de Deus foi tomado, seus utensílios levados. Então, o povo olha e o cenário é de desolação. Nós não temos lugar para adorar. O cenário desolador. E é muito fácil perder a esperança diante de cenários assim. e aí Deus sempre, é o que a gente falava com relação a Samuel, Deus sempre tem alguém no meio de cenários caóticos por meio de quem ele trabalha, para trazer uma luz, uma esperança para o seu povo, para os sinceros que ainda restarem no meio desse cenário caótico todo. E aí, nesse caso, ele tem Deus consola, Neemias. Só de falar o nome dele, qualquer um que olhar para ele, Neemias, qualquer um que chamá-lo de longe já se lembra que tem um Deus que consola. Então, Deus sempre vai levantar pessoas assim. Se a gente olhar com bastante cuidado, tem pessoas assim hoje por aí. Então, é motivo da gente glorificar Deus e deixar Deus trabalhar, que Deus sabe fazer isso. Deus sabe trabalhar. Professor, dentro desse ponto dois e três aqui, a confissão de pecados e o avivamento pelo ensino, duas coisas, a gente vê isso no capítulo primeiro que estudamos, na época de Moisés, na época de Samuel e na época de Josias. E agora, finalizando esse capítulo dois aqui, nós vemos a confissão de pecados. O que eu acho extremamente importante pela palavra de Deus que a gente já vamos falar isso durante todo o trimestre, que todo líder que foi responsável por ser um canal de Deus para um avivamento ou um reavivamento da nação, ele começava exatamente conduzindo o povo para pedir perdão a Deus dos seus pecados. E ele se incluía nisso aí. Olha na época de Daniel, por exemplo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é perdoa o pecado do povo, não. Os nossos, porque ele também fazia a paz do povo. E Neemias fez isso aqui. E a gente vê na época de Neemias e de Esdras que eles observaram que tinha mulheres estranhas no meio do povo e eles dispensaram aquelas mulheres, fizeram voltar às terras delas juntamente com os filhos daquele casamento místico e misto que não era uma coisa que agradava a Deus, exatamente por ser uma nação eleita e isso ia corromper a genealogia. A gente olha isso aí com desprezo, mas isso ia corromper a genealogia principalmente das tribos de onde viria o Salvador. Então, aquilo ali foi um capricho, um cuidado de Deus. E Neemias passou por esse caminho que não foi fácil. Chamou o povo a um arrependimento. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, vamos confessar os nossos pecados, vamos fazer a nossa parte em consertar o caminho e vamos deixar Deus agir. Então, esses dois tópicos aqui, ele fez isso, a confissão dos pecados e uma coisa que Neemias teve a preocupação, ele e Esdras, principalmente o Esdras aqui, de ensinar o povo. Achou o livro, achou. Então, o que está escrito no livro? E leram o livro. Tiveram um avivamento extraordinário. Na época de Esdras e Neemias, leram a lei desde o nascer do dia, do nascer do sol até o meio-dia. Seis horas, vamos colocar assim, lendo a lei, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, olha o avivamento que se provocou no povo. Então, olha que cenário muito propício, muita coisa semelhante aos dias atuais. O Neemias tem muitas lições de liderança importantes, e tem muitas escolas de liderança mundo afora que, independente da crença religiosa, usam Neemias e Esdras também como referencial para liderança, lições de liderança riquíssimas. E uma importantíssima é essa, se colocar numa posição de igualdade com os liderados. Neemias 1,6, ele diz Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Que pecamos contra ti. Pelos pecados dos filhos de Israel. Você acha que ele vai jogar a culpa para alguém. Que pecamos contra ti. Ele faz parte desses filhos de Israel. No versículo 7, ele vai pouco mais, De todos nos corrompemos contra ti. Não guardamos os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha só, pecamos, nos corrompemos, não guardamos os seus mandamentos. Ele está incluído em tudo que ele está falando. Ele se inclui em tudo. Então, ele está à mesma altura. Ele é acessível a qualquer um, porque ele não está em um patamar acima. Ele está na mesma altura dos liderados. Isso é uma lição importantíssima de Neemias. E líderes levantados por Deus para trazer avivamento não podem esquecer disso. não vai acontecer se eles se colocarem em uma posição muito elevada, de difícil acesso. Eles têm que estar na altura para que, quando o avivamento vier, eles estão lá incluídos ali. Se eles são canal de Deus para trazer o avivamento, eles têm que estar no lugar onde o avivamento vai acontecer, no meio do povo. É o que Neemias fez. E é muito interessante um comentário que o Elinaldo Renovato faz sobre essa questão dos muros. Ele fala algo que outros teólogos acabam dizendo também. E ele fala com muita propriedade o que são os muros caídos e o que são as portas queimadas. Templo sem muro é igreja sem doutrina. E o Elinaldo Renovato está falando. Sem proteção. Portas queimadas são sinônimos de liberalismo que domina muitas igrejas. São portas que permitem a entrada do mundanismo. Ele faz uma analogia muito bonita que a igreja como esse Israel dessa época independente da crise que estiver pode ser um cenário desolador. Ela tem que identificar que se as portas estiverem queimadas muita coisa vai entrar. O liberalismo teológico que tem destruído tantas pessoas hoje tantas igrejas estão caindo nessa falácia do inimigo. A igreja fica sem proteção. Ela fica aberta a qualquer besteira que seja dita no âmbito teológico que corrompa as mentalidades dos mais desatentos. E a igreja sem muro aí também é complicado porque além das ideias também entram lobos devoradores também entram ameaças ao povo à vida das ovelhas. Então a igreja precisa ter essas duas coisas muros e portas firmes de pé para que não venha para que haja proteção contra os lobos e para que não haja livre acesso às doutrinas equivocadas e às heresias que às vezes infelizmente brotam até de dentro dela mesma porque a porta estava aberta entrou a heresia e aí não tem mais muita coisa para ser feita. Professor, você falou uma coisa muito importante que o comentário citou aqui dentro da questão da porta e do muro eu pensei muito sobre isso também, refleti muito sobre isso antes de entrar antes de entrar qualquer coisa antes da influência externa nós perdemos o que está dentro sai então quando sai essas coisas boas Paulo falou isso em 1 Coríntios 15 que as más conversações corrompem os bons costumes foi exatamente dessa perda de identidade essa perda de coisas essenciais de doutrinas básicas da nossa fé infelizmente hoje a gente fala isso eu falei disso bem recente muitos cristãos já não acreditam mais em doutrinas essenciais para a nossa vida as doutrinas básicas da nossa fé tem muito cristão com dúvida tem muito cristão já está com dúvida nisso aí exatamente esse liberalismo teológico doutrinário falta do muro e falta da porta isso é doído nesses dias praticamente tem que ensinar nós que ensinamos voltar a ensinar o credo coisas básicas ensinar o credo creio em Deus Pai todo poderoso criador dos céus da terra ensinar esse credo de novo para que os crentes que estão chegando recitem isso e saibam quais são as doutrinas essenciais a trindade é uma doutrina essencial a divindade de Cristo é uma doutrina essencial e as portas estão abertas largamente praticamente nem tem mais portas em muitos lugares não precisa mais de porta e aí qualquer coisa entra e sai assim com a facilidade a uma mistura e não é o correto professor nós estamos finalizando aqui avivamento e a palavra de Deus são dois tópicos apenas nós vamos citar não vamos falar muita coisa esse trimestre muita coisa boa vindo por aí a palavra de Deus corrige e cuidado com o formalismo é tudo isso que nós já vim falando aqui já estamos falando a palavra de Deus sempre exorta corrige a função da palavra de Deus quando a gente lê a palavra de Deus entra e faz o que precisa ser feito ela tem essa função de limpar de corrigir de exortar exortar não é dar pancada exortar é encorajar a fazer o que é certo mas a palavra de Deus também nos orienta tem muito cuidado com o formalismo isso é perigoso professor com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal metódico e rigoroso é o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual é verdade que não é errado observar regras preceitos e métodos no entanto o formalismo assuma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja isso assusta a gente porque onde há formalismo em excesso o valor da experiência é corrompido não tem lugar para a experiência legítima porque só é aceito o que está dentro das regras dentro da forma o formalismo é prejudicial nesse sentido regras são boas formas são boas é preciso ter uma forma mas isso não pode ser a única coisa que existe o formalismo não aqui para você andar com Deus tem que ser assim assado tem que se comportar assim tem que falar assim tem que falar assim aí fica só as regras e a experiência parece que Deus valoriza a experiência e é algo que nós pentecostais é algo que a gente valoriza também porque a gente sabe que Deus valoriza se tem valor para Deus é importante para nós então a experiência é importante a pessoa precisa ter a própria experiência com Deus é diferente de alguém dizer para ela que andar com Deus é assim é diferente ela dá o primeiro passo com Deus na direção de Deus ouvindo a voz de Deus falando com Deus entendendo o que Deus fala isso é essa experiência não tem nem como descrever e olha o valor dessa experiência em contraste com simples regrinhas com Deus é assim é assim a experiência tem um valor tem o seu lugar e ela não deve ser desprezada eu gosto muito daquela palavra que fala que a gente deve fazer tudo com decência e ordem a decência fala de fala de um pudor fala de uma espiritualidade de uma profundidade de uma raiz e a ordem fala da organização as coisas de Deus precisam ser organizadas sim é precisa ter ordem começar a ordem terminar precisa haver essa regra mesmo só que você não pode tirar o espiritual da igreja o próprio Deus gosta de regras porque ele levanta ele deu uns para apóstolos outros para mestres outros para doutores ele mesmo colocou ordem colocou regra ele mesmo dá uma forma aos cultos mas ele não em momento nenhum ele diz na sua palavra que essas regras são mais importantes do que a própria experiência são necessárias esses homens que ele levantou para fazer as regras são levantados por ele as regras até são direcionadas por ele mesmo a direção vem dele mas olhando para esse quadro geral você vê que quem está no controle não são esses homens é o próprio Deus que os levantou então a experiência com esse Deus ela está acima das regras que estão postas porque não se pode confundir uma coisa com a outra se não vira formalismo isso é perigoso chegamos ao fim dessa lição maravilhosa se Deus nos permitir voltaremos na semana que vem com a lição de número 3 avivamento do novo testamento já identificamos aqui a base desse avivamento professor que é o retorno da palavra de Deus que é a confissão de pecados e que é o não ao formalismo nós precisamos ter uma profundidade espiritual que é produzida pela palavra de Deus nos despedimos na paz do Senhor e voltaremos na semana que vem permitindo Deus até lá e um forte abraço chegamos ao final de mais um quadro do ADEC TV foi muito bom ter a companhia de vocês que Deus os abençoe e sempre lembrando para vocês virem assistir conosco esse convite um culto presencial nós estamos aqui na rua Princesa Isabel número 52 toda segunda-feira a partir das 18 horas com o círculo de oração toda terça-feira a partir das 19h30 com o estudo da palavra toda quinta-feira a partir das 19h30 com o nosso culto e aos domingos a partir das 8h30 da manhã a nossa escola bíblica dominical e a partir das 18h do nosso grande culto de louvor e adoração e será um prazer recebê-los aqui lembrando sempre também para nos acompanhar nas nossas redes sociais lá no YouTube todo o quadro que é passado que vai para o nosso canal do YouTube no ADEC TV e no Instagram no arroba ADEC TV Oficial que Deus abençoe e até a próxima edição e até a próxima edição